Aê novinha, já que tu tá me devendo cem conto de xereca, faz assim ó Puta da favela já deu pra teneu inteiro Putinha da quebrada já deu pra teneu inteiro Ela tá brisada, loucona de bala Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Putinha dos favela, piados quebrada Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Aê novinha, vem mamar o L, depois cê me mama, tá ligado? Puta da favela já deu pra teneu inteiro Putinha da quebrada já deu pra teneu inteiro Ela tá brisada, loucona de bala Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Putinha dos favela, piados quebrada Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara E aê DJL6, da pitorgia Solta o lançamento estrondante, cachorro E aê Iggy Funk Insano, se putaria fosse remédio Seu canal seria farmácia, cachorro Puta da favela já deu pra teneu inteiro Putinha da quebrada já deu pra teneu inteiro Ela tá brisada, loucona de bala Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Putinha dos favela, piados quebrada Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Puta da favela já deu pra teneu inteiro Putinha da quebrada já deu pra teneu inteiro Ela tá brisada, loucona de bala Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Enquanto tu mamu, ela incesta a cavara Putinha dos favela, piados quebrada Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara Vem mamar o L enquanto eu tacar a vara E aê DJ L6, tá pique orgia Solta o lançamento estrondante, cachorro